Música Se fosse para escolher a gente não poderia ter um encontro melhor Os meninos da camisa preta fazem história em Pialão E ele vai sendo batizado ali dentro da arena O que ele acaba de parar O touro mais caro de todo o Brasil do Corrado Elite Touro Boca Quente Hoje ele faz uma super passada Ai